Diga, fala galera, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus e esse vídeo de hoje aqui é para discutir uma tendência que está rolando aí no nosso mercado de jogos de tabuleiro que são as Big Box, aquelas grandes caixas com um monte de material que tem sido lançadas aí no mercado e tal causam, às vezes, alguma controvérsia, às vezes o pessoal gosta, não gosta então vamos falar aqui de algumas, vou falar um pouquinho, obviamente, da minha experiência e se você está interessado em saber um pouquinho mais sobre isso, continue assistindo depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Távola Games, seja você também um cavaleiro da Távola Bom galera, o que acontece, eu particularmente sou um grande fã de expansões, aquele jogo que eu gosto, eu quero ter tudo eu quero, gosto de ter ele completão, com todas as opções, de poder ter várias opções para jogar muitas vezes nem chego a jogar tudo, né, mas gosto de ter ali, eu gosto de misturar as coisas tentar usar o máximo de material possível, misturar, né, então gosto de ter ali, digamos assim, a experiência completa e aí, assim, as editoras se viram com um problemão na mão, que era como que a gente lida com esse monte de material, né porque realmente, você compra ali uma caixa do jogo base, sai duas, três, quatro, cinco expansões e aí você coloca aquele monte de caixa, para você simplesmente tirar aquele material ali das caixas às vezes mistura, eu, por exemplo, gosto de ter o mínimo de caixa possível, então muitas vezes eu pego as caixinhas das expansões tiro e tento juntar ali no jogo base, né, tento fazer isso aí o máximo possível mas, digamos assim, isso é um pouco incômodo, né, que você muitas vezes não tem uma forma interessante de guardar e tem aí o pessoal, por exemplo, o pessoal da Bucaneiros aí no Brasil, faz os insetos, muitas vezes para colocar aquilo ali na caixa base mas muitas vezes não cabe, não cabe direito e tal, não tem realmente espaço para isso tem um problema também dos manuais, né, nossa senhora, aí às vezes você fala assim, quero jogar com a expansão aí você pega ali o manual do jogo para dar aquela lembrada, aí você pega o manual da expansão aí ele altera alguma coisa do setup e tal, você tem que ficar indo, voltando como eu falei, se você tem ali umas quatro expansões, né, você tem que olhar ali em quatro manuais diferentes nossa, isso é uma dor de cabeça hard, né, então assim, queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso daí porque tá surgindo essa tendência, né, a galera lançar caixas para você poder botar todo o material do seu jogo e muitas vezes essas caixas até vêm com manuais unificados também, né, que são aqueles manuais que incluem não só as regras do jogo base mas identificando ali, te dando as opções de como você misturar ali as expansões ou não, tudo num único lugar tá, então vou falar um pouquinho aqui da minha experiência aí com alguns desses Big Box, né acho que o primeiro que eu peguei aí foi o do Terraforming Mars, né o Terraforming Mars, ele tem um jogo base, tem mais cinco expansões, é bastante material, bastante carta e tudo mais eram, até mesmo lidar com aquele monte de carga, aquele monte de token, dificultava muito o setup, né e aí veio o Big Box que trouxe, acaba às vezes trazendo um bônus, né, no caso ali do Big Box do Terraforming Mars trouxe os tiles em plástico, né, não cartonado como é no jogo base, então dá um visual mais bacana ali pro jogo, né e aí traz caixinhas que você já coloca direto na área de jogo, né, acaba facilitando bastante no caso do Terraforming Mars, não veio um manual unificado, tá um outro jogo que talvez não seja tão conhecido, mas eu já fiz vídeo aqui, é o Petri Shore, né, eu fiz até um unboxing aí dele, né eu peguei o Big Box, né, e assim, o que é interessante nesses dois casos é que eles lançam esse Big Box como uma, como se fosse uma expansão à parte né, então você pega o Big Box, você já tem o jogo, você pode comprar só a caixa mesmo e aí, no caso desses dois jogos, vem, né, esses trays de, de, pra você, no caso do Terraforming Mars individual pra jogar, cada jogador pros tokens, no caso do Petri Shore vem isso também, muito bonitinho, o formato da gotina ali com o material que é de cada jogador, vem também ali, é, pra você colocar os tokens na mesa no caso do Petri Shore também vem um componente, um upgrade ali de componente que são, no jogo base, vem umas nuvenzinhas de cartonado ali pra você montar como se fossem umas cestinhas e aí no Big Box vem ali umas nuvenzinhas de plástico com suportezinho ali transparente que realmente dá uma experiência melhor ali de jogo, né e aí no caso do Petri Shore tem uma coisa interessante que é o manual unificado, né é, porque o, o, é, são várias expansões, se não me engano tem, é, tem três expansões mas tem um monte de extras, né, e aí eles fizeram o manual incluindo isso tudo e aí é legal que fala assim, ó, se você, se você tá lendo ali, olha, setup ó, se você tá jogando com a expansão e tal, e aí vem uma corzinha diferente faz esse passo aqui adicional, né, olha, se você tá jogando, sei lá, com a variante e tal tem mais isso daqui então assim, é bem claro, é bem fácil de você ver o que você tem que incluir ou não e você não precisa ficar indo e voltando várias vezes pra, pra ver então essa, nossa, o manual unificado simplificou bastante e esses trays que você pode tirar e, 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 removíveis ali que você pode tirar colocar na mesa e tudo mais, também facilita um absurdo o, o, o Everdell, né, nesse caso eu acabei pegando tudo aí no, no, no KS, né não tinha o jogo ainda, é, também um monte de expansão já e, 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 tô, tô aguardando aí, deve tá chegando vou fazer um unboxing aqui quando chegar ah, tem também o Anaclone, né, o Anaclone gera uma caixa enorme, né aí, nossa, o, o, o Big Box ali pra guardar tudo é uma caixa maior ainda mas, assim, o que é melhor no Anaclone é que a quantidade de componentes dele é absurda, né e aí esses trays removíveis, né, eles facilitam demais ali o setup você tira, já coloca os componentes bonitinho na mesa, né por exemplo, ele já tem um lugar próprio ali pra você, é, é, disponibilizar, por exemplo, as tecnologias e as construções que você faz durante o jogo, né ele vem também com uma coisinha separado pra cada facção então você pega a facção todo o material que você vai precisar dela, com as miniaturas e tudo mais tá tudo ali dentro, né, e no caso do Anaclone não teve o manual unificado não um que saiu há pouco tempo, eu peguei o último KS, mas não peguei o Big Box foi o Western Legends, né, o Western Legends, ele teve a última expansão e nessa última expansão teve o manual unificado, né, inclusive capa dura, bem legal e, e muito legal, assim, ele pega, já te dá todas as regras atualizadas, né, inclusive, por exemplo, já contando todas as expansões e aí depois ele tem as variantes, né, que é, inclusive, você jogar sem alguma coisa no caso do Western Legends, assim, as expansões, pelo menos na minha opinião, adicionam pouca complexidade no jogo adicionam mais variação, às vezes algumas coisas um pouco mais dinâmicas, né mais opções, mas não é, não traz tanta complexidade, assim, pro jogo então é tranquilo, assim, você pegar as regras e poder ler tudo e aí, por exemplo, ele tem ali, como se fosse a variante do jogo base como uma, assim, o que seria ali no jogo base, né, fica como uma variante no manual mas é bacana também que ele tem a descrição ali de todos os personagens, todos os equipamentos, né então ficou um manual bonitão mesmo é capa dura, também fiz um unboxing aqui, quando chegou todo o material aí do Western Legends mas não peguei a Big Box, a Big Box, não sei se entregou ainda, né, já entregou foi um KS que veio depois e falou, vamos guardar tudo, né uma coisa que vale a pena comentar aqui é que tem aquelas Big Box que eles estão lançando que é meio que, assim, realmente vem tudo, né é tipo assim, como se fosse um relançamento do jogo já com todas as expansões normalmente quando tem expansões pequenas aí, eu já vi, por exemplo, do Carcaçone já vi aí do Agricola que tá saindo, né então, nesse caso, às vezes, a galera que já tem o jogo base e quer ele completo, né, se comprar o Big Box, vem junto, né então a opção seria vender ali o seu base ou dar de presente aí com um amigo pra poder pegar ele completão ali na caixa e aí tem muita gente que reclama, diz, pô, mas quem já era fã do jogo, tá não tira a sua razão, tá é, mais do que? ah, sim, e aí tem aqueles jogos que a galera tá pedindo o Big Box por exemplo, o Root já tem bastante coisa ah, precisamos de uma solução pra armazenar isso aqui, né é, eu, agora, por exemplo, tá rolando aí um financiamento coletivo do Spirit Island né, que já tem aí, é, duas uma expansão pequena, uma expansão grande tem extra e tudo mais tá saindo mais uma outra expansão tudo mais, a galera, ah, queremos o Big Box queremos o Big Box, né e aí eles falaram e aí foi a mesma coisa que eu escutei lá no Root galera, a gente não terminou ainda ainda vai sair mais coisas a gente pretende lançar mais coisas no futuro então se a gente lançar um Big Box agora vocês não vão conseguir colocar o material do jogo que vai sair depois vocês vão ficar chateados com a gente então tem muita, tem, assim acaba que o Big Box ele é meio que um encerramento ali daquela franquia, né por exemplo, a galera do Terraform em Mars quando lançou o Big Box falou, olha agora a gente não deve lançar mais expansões saíram outros jogos aí do universo do Terraform em Mars mas do jogo original não saiu mais expansões por quê? aquela Big Box mesmo assim, ó, tá aqui tá o jogo completasso aí pra você não pretendemos lançar mais nada então esses Big Box de certa forma também acabam sendo um encerramento ali da franquia, né pra galera que curte poder ter todo o material no lugar só e organizado de uma forma que facilita jogar certo? e aí você, qual que é a sua opinião disso? você acha que é um caça-níquel? você acha que é realmente útil? você tem alguma aí que você recomenda e que você acha que vale a pena? se tem algumas aqui tem vários jogos meus que eu tenho algumas expansões ali e já já sinto a necessidade de ter uma solução melhor ali de armazenamento né e aí esses que eu tenho a Big Box realmente na hora de botar pra jogar facilita muito é muito prático ali certo galera? então é isso fica aqui a minha opinião quero saber de vocês aí no comentário deixa eu deixar um like seguir nosso canal se você assiste aí nossos vídeos um abração pra todos e até o próximo tchau